Um grande gênero. Dentre as pinturas do mundo flutuante, tem relação com o teatro caboclo. Surgem, na verdade, como cartazes que são colados, ou eram colados na frente dos teatros, para chamar o seu público. E esses cartazes começam, então, a adquirir independência e começam a ser vendidos como souvenirs dessas peças que eram bastante amadas pelos cidadinos. Compreenda-se aqui que o teatro caboclo tinha, assim, exatamente a acepção, o lugar na cidade, como os nossos teatros, os nossos entretenimentos de hoje. Uma atividade no teatro se delongava durante o dia inteiro. Então, as pessoas iam, assistiam a peça, conversavam no meio da peça. Não havia exatamente esse tipo de atenção fixa e respeito pela dramaturgia ou pelo ator que tanto ocorre hoje em dia. Era mais uma feira de apresentações, de danças e cantores, pequenas cenas, pequenos esquetes. Então, uma atenção muito difusa. Também muitas paradas entre as peças e, enfim, um repertório bastante diferenciado que foi evoluindo com o tempo também. Então, essas estampas que começam a surgir para servir os dramaturgos e os atores que começam a se tornar cada vez mais famosos e cada vez mais especializados já surgem desde o começo do início, ou seja, desde os anos 1640, 1650, já vemos estampas mostrando atores de Kabuki, ainda em preto e branco, ainda em dimensões curtas, pequenas, pequenas dimensões mesmo, as estampas. Mas elas vão se tornando cada vez mais trabalhadas e vão se multiplicando em trípticos, enfim. E vão se tornando, evidentemente, um pouco mais caras, conforme o cuidado têxtil, digamos, que eles recebem. As estampas Shibaie são aquelas dedicadas ao teatro e as estampas Yakushaie são aquelas dedicadas exclusivamente aos atores. Quer dizer, nós podemos dizer que no teatro Kabuki os atores são mais importantes do que os dramaturgos. Eles são os grandes estrelas do espetáculo. E, como é sabido de todos, os papéis são interpretados todos por homens. Então, as mulheres que estão ali interpretadas são homens travestidos. E isso vai gerar também uma grande exploração da representação de mulheres que são homens travestidos de mulheres. Então, as mulheres de verdade que imitam os atores homens que fazem papéis de mulheres vão ser um objeto de bastante interesse dos estudos desse período. Então, as estampas de atores vão ser produzidas em um número massificante e também vão ser consumidas e destruídas, enfim, na mesma proporção. Nesse sentido, não são consideradas arte. Entretanto, muitas escolas que se tornaram especialistas nesse gênero começam a tratá-la como tal e nós temos hoje um grande número, especialmente de estampas do modo de cunissada. Evidentemente, é um nome também de artista e que assinou tantas estampas quantas o seu estúdio conseguia produzir. Uma característica das imagens que tratam do teatro kabuki e dos atores é que elas sempre trazem pequenas tábuas, tabuletas de textos escritos e que, para nós que não lemos, ficamos imaginando que seriam aqueles dizeres que vão aparecendo cada vez mais nessas estampas. Não só as do teatro kabuki, mas as do teatro kabuki são bastante notórias, mesmo porque estão, em geral, em vermelho. O que nós vemos é o nome ou do ator ou da personagem interpretada por esse ator. E na parte de baixo nós vamos sempre ver a assinatura do pintor. E, não raro, a do editor e dos selos do censor. Ou seja, no século XIX nós vamos notar que as pinturas do mundo flutuante se tornam um objeto de censura do shogunato, para se notar a importância que essa classe cidadina começa a ter, deve ser controlada e censurada o tempo todo. Então, essa estampa GR340, por exemplo, que é um tríptico bastante típico desse modo de representação, se nós a olhássemos sem saber que é uma representação de teatro, poderíamos pensar que se tratasse de uma cena de usos e costumes, de uns entretenimentos de pessoas comuns ou, enfim, uma cena de uma sala de prazeres, onde a cortesã e seus clientes se entretêm com os bonecos. No entanto, como sabemos que são estampas relativas a uma peça específica de teatro, já nos emiscuímos nesse universo prontos a entrar no jogo da representação teatral. O que notamos à primeira vista é que, embora sejam trípticas, cada parte, de certa forma, funciona sozinha. Então, muitas das estampas trípticas foram realmente separadas pelo comerciante para vender mais ou, enfim, talvez o ator que faça tal personagem seja mais popular que o outro. Então, a estampa da esquerda encontra mais saída e a estampa do meio, enfim, encalha na venda da papelaria, qualquer coisa assim. Então, também aqui, da mesma forma como nas séries de 100 vistas ou 53 estações, 36 vistas famosas do Monte Foody, também aqui no universo dos trípticos, é muito raro encontrar as três juntas, como é esse o caso. O que nós vemos aqui são os atores, então, interpretando os seus papéis e também manipulando os bonecos Joruri, os bonecos do teatro Joruri. O teatro de bonecos do Japão é bastante conhecido e famoso e apreciado ultimamente e nunca, nunca teve um repertório infantil. Sempre foi um repertório adulto. Isso é um fato importantíssimo a ser ressaltado. Note-se sempre nessas estampas também a riqueza do estampado e a riqueza dos penteados. Quanto à dramaturgia, são sempre escolhidos momentos ápice, momentos onde os personagens mostram a que vem, como é o caso aqui. Música 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 Nas tópicas, então, do... da pintura de ator, um nome que logo vem à mente é de Xarako, Toshu Sai Xarako. Bastante apreciado, um nome bastante apreciado, tanto na Europa como entre nós. Esta estampa é bastante singela, essa da coleção GR3780, bastante singela e não deixa de ter toda uma perspicácia de desenho e também ser característica do seu gênero de ator. Nós vemos aqui uma figura de ator em pé, dançando e representando um ator, Nakamura Nakazu II. A questão também dos nomes dos atores segue a mesma lógica dos nomes dos pintores. São nomes concedidos, nomes de arte, gay e no, nomes de artísticos. Então, todos esses nomes que vão aparecer nas estampas não relacionam exatamente um ator em si. Aquele mesmo ator pode mudar de nome várias vezes. Então, aqui nós estamos, essa figura, representando esse autor Nakamura Nakazu II. Interessante é que a representação realista ou não está condicionada a ter o seu nome gravado ou não. Se o nome está gravado, então esta figura é esse personagem aqui gravado. Nós vemos aqui um personagem que dança os primeiros sons do amor da grande estação de uma peça chamada Elogio ao Poema Waka em Ano Intercalado. Essa estampa faz uma vez mais uma referência à importância da poesia, da música e da dança no repertório do Teatro Kabuki, portanto, da figura do ator. Quando as estampas do Kiyo-e foram, digamos assim, descobertas pelo Ocidente, as que receberam maior atenção foram especialmente aquelas que versavam pela época de Hiroshi e de Hokusai. Portanto, autores como Eisen, como Kitagawa, Utamaro também são apreciados. Os artistas mais dos anos 1860, por aí, que são chamados de fim do chogunato, eles foram, digamos, pouco apreciados pelo Ocidente. Foram chamados de decadentes, de artistas de esgarçamento de estilos. Então, digamos, esse tipo de estampas não recebeu muita atenção. Entretanto, nos últimos 20 anos, tal efeito tem se mostrado bastante contrário. As estampas de Kunitika, de Yoshitoshi, de todos esses artistas de fins de 1850 a 1900, têm sido bastante revistas e revalorizadas. De fato, eles têm uma estética bastante mais barroca, digamos assim, mais cheia, mais rica, mais detalhada, minuciosa, até confusa em termos de composição. Como podemos notar, nessas estampas de Toyohara Kunitika, que é a GR 330, que mostram três atores famosos em suas poses mais impactantes, com seus personagens mais populares e mais festejados. Então, nós vamos notar que essas poses sempre têm um quê de artificial, porque eles estão naquela pose famosa chamada Mie, a pose da parada, a pose dramática. Nós vamos notar também, na GR 327, uma profusão de representações de faces numa colagem um tanto quanto caótica. Quando analisamos melhor, é que vamos notar que se tratam de representações de atores em pipas. Ou seja, é um vendedor de pipas e as pipas têm o desenho das estampas de atores. Então, um jeito de mostrar mais de um ator famoso numa só estampa, uma espécie de recurso paródico de fundo cômico, fazendo menção à grande voga que esses trabalhos tinham entre todas as classes de pessoas. A estampa GR 3239 é apenas uma parte de um díptico ou tríptico e mostra-se um personagem em ação. Muitos dos samurais que são mostrados aqui nessas estampas, durante algum tempo, acreditava-se que eram samurais de verdade. Mas nós vemos que eles são personagens das peças de Kabuki. Ou seja, os samurais do período Edo não batalhavam. Eles batalharam três séculos antes. No entanto, no período Edo, eles vão batalhar na dramaturgia. Então, todos os samurais representados em estampas do Kyoé são atores. E é o que se passa nessa estampa GR 3239. Interessantemente, as estampas começam a representar esses samurais nessas cenas de batalha como se fosse uma cena ao vivo, com água de verdade, mar de verdade, paisagem de verdade. Ou seja, o cenário do teatro Kabuki na estampa se transforma em lugar famoso, o que é muito curioso. Como se diz, um recurso de verossimilidade da época. Como se diz, um recurso de verossimilidade da época. Como se diz, um recurso de verossimilidade da época. Como se diz, um recurso de verossimilidade da época.